Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Durante o programa, o jornalista André Rizek destacou que mesmo com a chegada de reforços, a equipe não tem um jogador para chamar a responsabilidade. É muito volume para pouca qualidade. O Botafogo trouxe muitos coadjuvantes. Quem decide? Quem é o cara que na hora H vai decidir o jogo? O Jefinho é o cara que mais se mata em campo, não foge do pau, mas é um jogador que até pouco tempo estava num time pequeno. O Patrick de Paula nem jogando vinha no Palmeiras e foi o maior investimento que o clube fez, ressaltou. Luiz Carlos Júnior criticou os investimentos da diretoria na última janela, onde pontuou que o clube buscou quantidade e não qualidade. O Botafogo contratou 26 jogadores, mas quem realmente é protagonista? Ele contratou um monte de jogadores que fizeram uma boa temporada em Portugal. Em vez de 26, você contrataria 8 qualificando mais. Aí teria um elenco curto, tudo bem. Mas você teria um time, ponto U. Já Paulo Vinícius Coelho destacou que o principal problema não foi contratação desses reforços, mas sim, o processo de reformulação que foi necessário realizar. O Botafogo corre riscos porque está remontando o time pela terceira vez no campeonato. Vamos partir pela premissa de que contratou errado. O mercado não oferece tanto, a direção contratou errado. Mas, o erro maior, para mim, é ter que montar e remontar o time no meio do campeonato. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.